Bom, então vamos lá. Bem-vindos a todos à sala, ao bate-papo de hoje. Eu vou falar sobre a minha viagem para Nova Iorque, que eu fiz em maio desse ano, com o intuito de ver tudo o que estava acontecendo, tudo o que estava rolando lá, nesse ramo da alimentação saudável, vegetariana, vegana, plant-based. São tantos termos, são tantas novidades, tantas tendências, que a gente fica até meio confuso para onde a gente vai, o que é bom, o que não é. E aí a ideia é fazer um bate-papo com vocês, esclarecer todas as dúvidas e contar, principalmente contar o que eu vi por lá de melhor, de mais legal, e compartilhar com vocês essa riqueza. Para quem não sabe, bom, acho que dispensa um pouco a minha apresentação, mas já que estamos aqui, vamos falar. Eu sou, a minha primeira formação foi em gastronomia, então a minha base é gastronomia, sempre fui uma cozinheira, inveterada, de paixão. E depois que eu fui fazer nutrição e me tornei uma nutricionista. Hoje em dia posso dizer que eu sou uma nutricionista funcional, porque eu sou uma pós-graduanda em nutrição clínica funcional, para levar para os meus pacientes no consultório esse conhecimento, essa área vasta da nutrição funcional, que é incrível. Então, foi uma viagem incrível. Eu fiz, eu fiquei 15 dias em Nova York, o que é um privilégio, eu considero. E aí, a minha, quando eu vou para Nova York, eu já morei em Nova York, né? Então, não sei se todo mundo sabe, acho que não, eu já morei em Nova York quando eu tinha 19 anos. Eu fui morar em Nova York, fiquei lá um ano. Na verdade, eu fui porque a minha mãe foi fazer o pós-doutorado dela na NYU, que é a Universidade de Nova York. E eu, com meus 18 para 19 anos, um bebê ainda, né? Uma criança, praticamente. Fui com ela, porque eu era dependente dela ainda, né? Claro, dependente financeiramente e tudo mais. Estava fazendo a faculdade de gastronomia no Senac, em Águas de São Pedro, na época. Tinha 18 anos. Tinha acabado de entrar na faculdade de gastronomia. E aí, a minha mãe falou, bom, vamos para Nova York. Tenho aqui uma bolsa e eu vou fazer meu pós-doutorado, você vai comigo. E eu fiquei desesperada na época, porque eu estava no auge da faculdade. Imagina, começando a faculdade com 18 anos, tinha acabado de entrar. Não queria parar, bom, mas enfim. Obviamente que eu parei, tranquei e fui para Nova York. Chegando lá, o que eu vou fazer aqui nessa cidade, né? Me joguei e fui trabalhar em restaurante. Foi maravilhoso. Foi a melhor experiência profissional que eu já tive em toda a minha vida, posso dizer com certeza. Então, morar em Nova York, trabalhar em Nova York é algo que, assim, eu quase não tenho palavras para descrever, mas foi uma experiência incrível. E aí, eu desenvolvi um amor por aquela cidade, né? Porque com 18 para 19 anos, morando em Nova York e trabalhando em restaurante, na cozinha mesmo, né? Como cozinheira, então, era bem pesado, mas com 19 anos a gente tem bastante energia para isso, né? Foi uma experiência incrível. E aí, desde então, eu tento voltar para Nova York para me atualizar, porque a gente sabe que Nova York é referência em todas as áreas, principalmente em gastronomia, né? Acho que a gente pode achar a gastronomia do mundo inteiro em Nova York, sem exceção. E é tudo muito bom, né? Porque eles são muito profissionais. Enfim, eu sou um pouco suspeita para falar. Mas, eu voltei, né? Depois de seis anos que eu tinha, acho que cinco ou seis anos que eu fiquei sem ir, eu voltei esse ano. E a transformação que aconteceu lá é uma coisa incrível. Da época que eu morei lá, que foi em 2003, para agora, em termos de alimentação saudável, vegana, vegetariana, sucos prensados a frio, todas essas novidades da alimentação saudável, de modo geral, esse boom que deu em Nova York, né? Desses estabelecimentos, tanto de restaurante quanto de mercados, né? O Whole Foods, que é um supermercado de orgânicos e de alimentação saudável também. Quantos Whole Foods abriram, né? Trader Joe's, que é um outro lugar de compras de orgânicos e de alimentação saudável. Então, ai, ó. Ai, gente, eu adoro ver vocês aqui. Oi, pessoal do Insta. Aqui no Zoom também tem a Laura de Freitas, que é super seguidora, querida. No Face, desculpa, eu estou no Face agora. A Rosemary. Oi, Rosemary, tudo bem? Bem, ai, que legal, gente. Obrigada por prestigiar. Mas vamos lá, né? Já estava falando aqui, já me perdi. Eu fico super empolgada quando eu vejo as pessoas que a gente interage nas redes sociais, né? E aí agora eu vejo vocês ao vivo, é diferente. Muito feliz. Gratidão por vocês estarem aqui. E aí, gente, voltei para Nova York, né? Depois de seis anos que eu não ia e resolvi dar uma geral, né? É óbvio, aproveitar que eu estava lá, fui para o casamento de um amigo querido, Carlinhos, e falei, bom, já que eu estou aqui, vamos bater perna e vamos ver tudo que está rolando, além de ver as coisas que eu já queria ver, para matar a saudade e tudo mais. E aí, como eu estava contando para vocês, eu fiquei impressionada com a quantidade de opções novas de alimentação. Então, o que eu vi mais? Mais mesmo veganos, tá? Então, restaurantes que são veganos, lá eles não usam tanto esse termo, né? Para alimentação, inclusive, é uma curiosidade falar sobre isso aqui com vocês, porque a gente fala muito mais vegano aqui no Brasil do que lá. Isso foi uma coisa que eu reparei. Porque lá eles usam mais o termo plant-based, que significa baseado em plantas, né? Alimentação baseada em plantas. E existe uma grande confusão entre esses termos vegano, plant-based, vegetariano, paleo, que é a dieta paleolítica, traduzindo para o português, né? E aí é muito bacana eu poder fazer essa live, inclusive para esclarecer um pouquinho melhor para vocês o que é essas diferentes dietas, tem um monte, enfim. E aí, vegano não usa muito, porque o vegano, gente, inclusive tem um vídeo que eu vou soltar em breve. Aliás, quem está acompanhando aí, manda um oizinho, um tchauzinho para mim, quem está acompanhando a série das tendências de Nova Hora que eu estou compartilhando para a galera que se inscreveu no meu site, que recebe meus e-mails. Eu sempre mando várias receitinhas, novidades. Então, quem ainda não se cadastrou no meu site para receber esses e-mails, por favor, hein? Vai lá no meu site, karinamiller.com e cadastre-se e ainda receba um e-book de presente. Um e-book meu com receitinhas incríveis, plant-based. Enfim, eu vou soltar esse vídeo explicando o que é o veganismo, por que que tem essa diferença, né, desse termo de veganismo, o que que é um veganismo saudável, o que que é um veganismo não saudável. Porque vegano, na verdade, gente, é um estilo de vida, tá? Não significa somente a dieta que a pessoa segue. Não se designa apenas a dieta que a pessoa segue. Então, muita gente usa o termo veganismo porque achando que é só a pessoa que não come leite, derivados, alimentos de origem animal, de um modo geral, né? E, na verdade, não é isso. O vegano é além, é muito além de apenas não comer alimentos de origem animal, tá? O vegano, ele não compactua de sofrimento animal, de um modo geral. Então, por exemplo, ele não usa roupas de couro, né? Porque o couro vem da vaca e a vaca é um animal. Ele não vai em circo, por exemplo, porque ele não acha que ir em circo e compactuar com o sofrimento animal daqueles animais que estão no circo, ele não concorda. Então, é muito mais do que não comer alimentos de origem animal, tá certo? Então, o veganismo é um estilo de vida mesmo, uma proposta. Mas, em termos de dieta, eles não comem nada de origem animal. Então, nem mel eles comem, né? Porque o mel é a abelha que produz. Então, não come leite, não come queijo, não come carnes, né? Óbvio. E carne, gente, significa peixe, tá? Peixe é carne. Todo mundo fala, ah, eu sou vegetariano, mas eu como peixe. Então, não é vegetariano, né? É um peixe etariano que não existe, mas enfim. Então, não come peixe, não come frango, não come carne de vaca, não come carne de porco, frutos do mar, ovo, nada disso, tá? Então, lá eles usam, lá em Nova York eles usam muito o termo plant-based, que tá muito na moda. Tá muito, tá se usando muito esse termo. Por quê? Não é à toa, né? Quem já viu o primeiro vídeo que eu liberei da série, né? De tendências de Nova York, que foi lá no Le Botaniste, que é um restaurante incrível, maravilhoso, assim. Acho que foi o que eu mais gostei de todos os que eu fui lá. O Le Botaniste realmente foi, assim... Eu não... Sabe quando você fica tentando achar um defeito no lugar e não consegue? Pois é. A comida era muito boa, incrível mesmo. E plant-based é o quê? Tem um termo grande, né? Que é whole, food, plant-based. Whole é integral, inteiro. Food é comida e plant-based baseado em plantas. Então, seria uma alimentação integral de alimentos, né? Integrais. Integrais, whole, mas no sentido de não ser industrializado, tá? Então, não só... Por exemplo, não é... Não quer dizer só farinha integral. Não, não é isso. É o alimento que está ali no seu estado in natura, vamos dizer assim, né? Não é um alimento que passou por nenhum processo de refinamento ou de industrialização, de processamento industrial. Então, o que mais está rolando lá agora é isso. É o whole food, plant-based. Que em alguns lugares inclui, às vezes, carne, né? Porque a carne in natura, ela não passa por nenhum processamento, a não ser corte. Então, não significa que é vegetariano, tá? Mas a base da alimentação plant-based são os vegetais. Então, a maior quantidade de alimentos que contempla essa dieta são os vegetais, tá? Então, cereais, grãos, né? Que são as leguminosas. Frutas, legumes, verduras, castanhas, que são as oleaginosas. Tudo isso é a base. É a que está em maior quantidade na dieta plant-based, tá? E integrais. Então, o arroz integral, né? Pode ter o arroz branco também, mas assim, aveia em grão. Nada refinado, tá? E aí, restaurantes incríveis de comida plant-based. Muito lugar de suco prensado a frio. Vários, assim, mas vários. Várias marcas. Trader Joe's já... O Trader Joe's é um supermercado tipo o Whole Foods. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar do Whole Foods, que é um supermercado maravilhoso, né? Não só de orgânicos, mas tem bastante orgânicos. Mas, assim, comidas muito boas, muito bem feitas. E, na maioria das vezes, saudáveis. E o Trader Joe's é um mercado de orgânicos com uma proposta um pouco mais simples, um pouco mais barata, talvez um pouco mais acessível. E dentro tem sucos prensados a frio, né? Tem geladeiras gigantescas só de sucos prensados a frio. Mas tem também os lugares, né? As portinhas. Tem o Juice Press. Depois eu posso escrever pra vocês tudo isso. Vou fazer um e-mail com todos esses nomes, tá? Um roteiro. Pra vocês terem aí. Quem se cadastrar no meu site vai receber esse e-mail com todos esses lugares que eu fui. Então, o Juice Press é um outro lugar de sucos prensados a frio. O que é o suco prensado a frio, né? Eu vou soltar um vídeo sábado. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva que vocês vão receber. Sábado eu vou soltar um vídeo sobre o Joe and the Juice, que é um lugar desses de sucos prensados a frio. E eu explico bem o que é o suco prensado a frio. Por que ele é tão mais saudável do que os sucos que a gente toma por aí. Os sucos normais, tá? Prensado a frio, basicamente, vou falar rapidamente, senão a gente se delonga muito aqui. Mas o prensado a frio é que ela é feita numa máquina, numa prensa mesmo. A gente chama prensa a frio. Por isso tem esse nome, inclusive, o Juice Press, né? Que é de prensa. E a gente consegue extrair ao máximo, né? Os fitonutrientes, todos esses fitoquímicos que fazem tão bem pra nossa saúde. Eles não sofrem desmaturação, eles não se perdem tanto. Porque se a gente bate muito e aquece esse suco, a gente acaba perdendo mais vitaminas. Principalmente as vitaminas hidrossolúveis. Que são aquelas que são, que evaporam com mais facilidade, né? Então, o suco prensado a frio, ele mantém mais essas vitaminas, esses minerais e esses, todos esses antioxidantes, fitoquímicos, etc. Então, sábado tem mais. Aí eu conto tudinho nesse vídeo que eu vou soltar do Joe and the Juice, que é uma dessas marcas, desses lugares de sucos prensados a frio lá em Nova York. Porque assim, cada esquina, gente, é impressionante. A cada esquina você consegue tomar um suco prensado a frio. Aqui a gente conhece mais como suco verde, né? Que acho que no Brasil é mais comum a gente ouvir falar de suco verde. Mas mesmo assim, é difícil a gente achar na rua, né? Lugares que vendem de sucos, no Rio, aqui no Rio, eu tô no Rio agora. A gente vê um pouco mais de casas de sucos, né? E nas esquinas, assim, tem um pouco mais essa cultura. Mas em São Paulo tem as padarias. Qualquer lugar do Brasil, obviamente, a gente consegue tomar um suco fresco de frutas. Isso é maravilhoso, né? A gente... Ô, querida! Obrigada, Michelle! Quanta dica maravilhosa! Gratidão, Karina, por essa troca. Gratidão é minha, gente. Assim, quanto mais a gente troca, mais feliz eu fico. E eu acho que a gente... E é recíproco, sabe? Porque quanto mais eu dou, mais feliz eu fico. E a gente... Ah, é muito amor! Obrigada! Então, voltando, né? E aqui, assim, não tem esse suco prensado a frio e não tem muito verde, né? A seleção dos ingredientes não é tão pensada do ponto de vista nutricional quanto lá. Então, lá, por exemplo, nesse G-Express, tem suco para vários objetivos. Então, você tem uma geladeira lá que você vê... Ah, suco pré-treino, suco pós-treino, esmure ou que é como se fosse a vitamina deles, né? Para a gente seria a vitamina que é um pouco mais cremosa, um pouco mais consistente. De castanhas, de leite de amêndoas, por exemplo, com cacau. E aí tem, assim, termogênico. Tem vários tipos de objetivos, né? Nos sucos. Eu achei muito legal isso. Tem até, assim, para mulheres que estão de TPM, sabe? Umas coisas assim. Achei tão bacana isso. Essa criatividade, esse jeito que eles veem o alimento, né? Como realmente um remédio. E é, né? Isso que é muito louco, assim. Eu defendo muito essa ideia de que realmente o nosso remédio deveria ser o nosso alimento. Então, a gente tem que encarar os alimentos como os nossos salvadores, né? Então, a gente tem que realmente pensar muito bem antes de comprar, de consumir alguma coisa. Então, vários sucos, várias esquinas com sucos prensados a frio por todos os lados. Várias marcas, pipocando. Restaurantes mais chiquinhos, assim como o do vídeo que eu liberei hoje, que é o do Butcher's Daughter. The Butcher's Daughter, que significa a filha do açougueiro. Olha o nome. Achei fantástico esse nome, gente. Por quê? Eles falam que eles são um açougue de vegetais. Então, olha, invertendo o papel do prato principal, que aqui no Brasil a gente sabe muito bem como é que funciona. Que sempre o principal do prato é a nossa mistura, né? Que a gente fala. Que é a carne. Então, nós brasileiros, a gente encara a comida como se... Não, precisa ter uma carne, senão não tá completo. Senão eu não vou ficar satisfeito, senão não tá bom. E, na verdade, lá eles invertem. Eles colocam os vegetais como o principal, né? Como a estrela realmente dos pratos. Então, é muito legal como eles trabalham. A forma que eles trabalham esses vegetais. É incrível, assim. Tudo lá é delicioso. E eu tive a experiência de conseguir provar o tal do Impossible Burger, que tem outros nomes, né? Aqui no Brasil tem uma... Inclusive uma marca que fala o futuro, hambúrguer do futuro, uma coisa assim. E aí, assim, a ideia é que você pega aminoácidos da beterraba, junta com o aminoácido da batata. Aminoácido é uma moléculazinha da proteína desses alimentos. Então, eles retiram, eles isolam esse aminoácido, por exemplo, se for o caso do que eu tô falando aqui. E aí, eles juntam isso, colocam um corante de beterraba. Eles tiram a fração M da soja. Gente, é tipo assim, laboratório, né? Cozinha do futuro mesmo. E aí, eles fazem um hambúrguer que eu juro pra vocês, é igual. Eu juro, eu tava esperando algo que fosse parecido, mas não é parecido, é igual. Juro. É um hambúrguer com a mesma textura, com um sabor e o cheiro também, o aroma muito parecido. Claro, tava lá com pão, com picles, com alface, tinha um molhinho. Mas, assim, tudo muito bem temperado, muito bem feito. Olha, aí a gente pediu uma pizza de couve-flor também, que tava assim, a massa de couve-flor. Então, quer dizer, além de ser baseada em plantas, uma diferença incrível foi essa. Muitas vezes a gente come algo que é a base de plantas, que é vegetariano e vegano, né? Ou plantês. E, na verdade, a gente tá comendo porcaria, gente. Não é saudável, né? Então, não necessariamente um alimento que é feito apenas de vegetais é saudável, tá? Tenham isso bem claro. Vocês têm que ter esse discernimento de saber o que é saudável e o que não é. Como que a gente sabe? Então, já vamos começar a segunda parte da live, né? Que eu acho que é interessante a gente já estar aqui. Eu tô aqui há quase 23 minutos falando, sem parar. Aliás, se vocês tiverem perguntas, gente, vão mandando aí, tá? Que alguma hora eu paro pra responder. Então, como é que a gente sabe? Como é que a gente consegue escolher o que é mais saudável, né? Como é que a gente consegue ter esse discernimento e fazer as substituições inteligentes, as substituições conscientes do que é saudável e o que não é saudável? Bom, primeira coisa, refinados, né? Acho que deve ser claro isso. Se é pra alguém não for, por favor, me fala que eu explico por que que refinados não são saudáveis e integrais, alimentos integrais são. Então, por exemplo, quando vocês pegarem um produto que tá industrializado e que vocês leem lá no rótulo, vou falar alguns ingredientes que são refinados, tá? Porque outra confusão que existe aí hoje em dia é o sem glúten, né? Então, quer dizer, olha quantos termos eu já falei aqui hoje. É sem glúten, é vegano, é plant-based, é vegetariano, é palio, é o quê, né? O que que eu como, meu Deus do céu? Acho que as pessoas hoje em dia não sabem o que comer. Então, primeira dica e a mais importante de todas é saibam do que o alimento que vocês estão ingerindo foi feito. Qual que são os ingredientes ali daquele prato ou daquele produto que vocês estão comprando. Nos produtos industrializados, a gente consegue ver isso na lista de ingredientes, tá bom? Então, eu sempre falo isso no meu consultório pros meus pacientes. Leiam a lista de ingredientes e, gente, toda vez que eu peço pra um paciente meu me mandar a foto do produto, sei lá, do suplemento que ele comprou, do whey protein que ele comprou, pra eu ver o que que tem ali dentro, a pessoa me manda a foto da tabela nutricional. Que diz o quê? Quantidade de carboidrato, de gordura, de proteína, tudo bem. Mas não é isso que vocês têm que olhar. Não é isso nem que eu quero ver. Porque isso é o que menos importa. O que importa é o que tem lá dentro. É o que eles colocaram lá dentro. Então, é lista de ingredientes. O que é a lista de ingredientes? Vai estar escrito assim. Ingredientes, dois pontos. Aí vem a lista de ingredientes, tá? Então, esqueçam tabela nutricional. Esqueçam informação nutricional. Isso é pra nutricionista ver. Não é pra quem for consumir, não é pro consumidor, tá? Lista de ingredientes. O primeiro ingrediente da lista de ingredientes vai estar em maior quantidade no produto. Então, assim, os três primeiros ingredientes da lista de ingredientes vai ser praticamente 80, às vezes até 90% do produto. Então, se nos três primeiros ingredientes tiver farinha branca, como é que chama farinha branca no Brasil? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Aí a gente fala, nossa, farinha enriquecida. Olha, eu tô comendo uma farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Que maravilha, né? Hashtag só que não, né, gente? Porque é um nome bonito que a indústria coloca pra não escrever farinha de trigo branca refinada. Cheia de... Nem vou começar a falar aqui, senão eu vou me delongar e vou me exaltar. Mas assim, farinha branca, infelizmente, no Brasil ainda é uma farinha de muito péssima qualidade, tá? Então a gente tem que evitar. Se for comer farinha, de preferência integral e orgânica, tá? Porque a integral vai ter fibras. Fibras são benéficas pra nossa saúde, principalmente pro nosso intestino, pra bactérias benéficas do nosso intestino. Fibras é alimento pras nossas bactérias. E orgânica, porque a gente não vai estar comendo veneno, né? Que a farinha sem ser orgânica, além de ter veneno, ela é transgênica, né? Transgênico significa que foi mudado geneticamente. E a gente ainda não sabe quais são os reais efeitos dos alimentos transgênicos na nossa saúde, tá? É muito recente, então a gente ainda não tem esses dados científicos. Mas mudou geneticamente, aumentou a quantidade de glúten na farinha, eu já fico meio, hum, será que ela é boa? Será que é legal? Não sei. Eu prefiro não comer, né? E eu falo isso pra vocês, todos vocês que estão me ouvindo, que a gente tá aqui, e pros meus pacientes no consultório também. Então, alimentos integrais, tá certo? O que são alimentos integrais, gente? Gente, grãos integrais, então aveia, arroz integral, cevadinha, que mais? Alguém me ajuda? Cereais integrais, vamos lá. Bom, enfim, tudo que é integral, que não é refinado, tá? Ah, eu ia falar. Quando vocês estiverem lendo o rótulo... Hum, ó, estão me mandando um coraçãozinho aqui no Insta, adoro. Ó, vou falar alguns quinoa, boa, Carol. Quinoa também é um cereal integral. Alimentos refinados que não podem ser ingeridos, quando vocês olharem na lista de ingredientes dos produtos que vocês forem comprar. Então, primeira coisa eu já falei. A farinha enriquecida com o resto do fólico, que na verdade é a farinha branca refinada. Fécula de batata é mega refinado. Amido de milho, né? Que é a maisena. Falei, pronto. O que mais? Fécula de batata é super refinada. A tapioca, nossa querida tapioca também é refinada. Na verdade, ela não é refinada, tá? Ela é só, simplesmente, a sedimentação da água da mandioca. A mandioca é ralada, espremida. E aquela painço, boa. Painço é outro grão integral. Adoro a participação de vocês. Obrigada. Então, a mandioca é ralada, espremida. E esse líquido da mandioca, ele senta. E aquilo que fica embaixo, aí escorre a água. Aquilo que fica embaixo é a tapioca. Que é um carboidrato simples, né? De alto índice glicêmico, mas ele não tem glúten. Ele é natural. Ele não passou por nenhum processo químico. E a gente pode adicionar fibras, tá? Então, a gente pode pôr chia, a gente pode pôr linhaça. A gente pode colocar sementinhas de gergelim. Então, a gente adicionando fibras pra essa tapioca, crepioca. Sei lá, o que vocês forem fazer com a farinha da mandioca, né? Com essa goma da mandioca. Aí vocês deixam essa farinha um pouco mais integral. Entendeu? Então, essa é uma dica bem boa. Pra vocês fazerem com que a tapioca fique com índice glicêmico menor. Então, eu amo tapioca. Então, eu não falo pra ninguém não comer tapioca. Porque se alguém falasse pra mim, eu ia ficar muito chateada. Então, o que eu faço? Entucho de chia na minha crepioca, por exemplo. E daí eu como feliz da vida. Então, gente, pessoal. Substituições saudáveis são essas, né? Você ter essa consciência e você fazer o seu alimento ficar mais saudável. E trabalhar ao teu favor. Aê, araruta. Olha aí, já começou a perguntinha aqui no Zoom. Adoro. Araruta. Então, araruta é bem parecido com a fécula de mandioca. Quase não é, mas é. Na verdade, quase é, mas não é. Foi isso que eu quis dizer. A araruta também é um outro tipo de tubérculo. Todas as batatas, né? Todas as batatas doces, batata inglesa, mandioquinha, mandioca, cará, inhame. Todos esses são tubérculos, né? E existem os menos, os mais integrais, vamos dizer assim, né? Que tem um índice glicêmico menor. E existem os mais branquinhos que tem um índice glicêmico maior. Então, qual batata escolher? As que tem um índice glicêmico menor, ou seja, que tem mais fibras. Quais são? Batata doce, acho que isso todo mundo sabe, né? O inhame, tem muita fibra. O inhame, aí é que tá. A galera lá de Salvador, ó, Salvador, Aracides, né? Salvador, aí o inhame aqui no Rio, em São Paulo, a gente chama o que seria de vocês aí o cará, né? Então, a gente faz essa troca. Pra nós, o cará de vocês é o inhame pra gente e o nosso inhame é o cará pra vocês. Mas os dois podem, porque os dois têm muita fibra. Então, esses são ótimos. Olha aqui, ó, tem uma perguntinha no Insta também. Tenho resistência insulínica, né? Fala mais sobre índice glicêmico. Ótimo, a gente pode fazer uma live só sobre índice glicêmico dos alimentos, tá? Então, essa live é pra falar de substituições inteligentes, trocas inteligentes de um modo geral. Eu vou dar uma passada rápida, porque infelizmente a gente não consegue falar tudo detalhadamente. Mas eu adoro quando vocês sugerem, né, temas pras lives e tal. Porque daí a gente já vai jogando, ó, semana que vem já pode ser um tema da live da semana que vem. Toda quinta-feira, às oito da noite aqui. Eu vou me reunir com vocês pra esclarecer todas essas dúvidas que eu adoro. Então, essas batatas, por exemplo, quais consumir e quais dar preferência? Vamos falar assim, né, eu não gosto de falar não coma isso, não coma aquilo, porque a gente já vive numa ditadura, num terrorismo nutricional, né, de que isso pode, isso não pode. Então, isso não é legal. O que é mais indicado, né, se vocês quiserem comer de uma forma mais saudável, o que seria um tubérculo, uma raiz mais saudável? Ó, então as batatas doces, a mandioquinha, o cará, o inhame e a mandioca, tá? A batata inglesa, ela já é um carboidrato de alto índice glicêmico, né, ela tem pouquíssima fibra, quase nada. Só se você comer com a casca, a casca tem um pouquinho. Então, dê preferência a essas. Alimentos integrais, então evitar aquelas farinhas todas que eu já falei, principalmente nos rótulos, né, dar uma olhadinha dos alimentos industrializados. Ai, quanto coraçãozinho aqui no Insta, como eu fico feliz. Deixa eu ver no Face, a galera do Face tá meio quietinha aqui. Eu não sei se a galera dos meus seguidores do Face, se eles estão... Ai, tem uma galera aqui, legal. E aí, vamos lá, outras substituições, né? Óleos. Óleos também é uma dúvida que todo mundo tem. Tem gorduras, óleos, né? O que que eu uso pra fazer? O que que eu uso pra cozinhar? Bom, gente, azeite em primeiro lugar. É o que eu mais uso, tá? E aí vocês vão me perguntar, Karina, mas e o azeite? Não pode esquentar o azeite, não é? Todo mundo fala isso. Não pode esquentar o azeite. Vamos lá, gente. Vamos desmistificar mais um terrorismo nutricional que a gente vive aí o tempo todo. Ai, tá tremendo. Ah, é boa. Olha aqui, tô falando de pão. Vou falar de pão também. Boa ideia, adorei. Azeite prensado a frio. Então, vamos falar de azeite e óleos rapidamente aqui, tá? Azeite, extra virgem, tá? Extra virgem é o melhor. Prensado a frio, melhor ainda. Chiquérrimo, chique no último, como a gente diria no interior. Mas aí o prensado a frio realmente não é legal a gente aquecer muito, né? Porque a gente pode perder, principalmente os sabores, né? O aroma, o prensado a frio, ele é um azeite puríssimo. Então, aí gostou a gente comer ele cru, como fazer um pesto, por exemplo, na salada, fazer molhinho, fazer pâté, que daí não passa por processo de cocção. Então, fazer um homus e botar um belo azeite prensado a frio, incrível. Ele tem bem mais nutrientes e bem mais antioxidantes. Então, o azeite, ele é uma ótima alternativa pra gente cozinhar. Não pode aquecer ao ponto de fazer aquela fumaça. Mas, gente, qualquer refogadinho que a gente fizer com azeite não sai daquela fumaça. Então, não tem problema. E outra, se aquecer um pouquinho, não é que a gente vai... Nossa, vai fazer mal pra gente. É um veneno. Não é, não é. Ele simplesmente vai perder um pouco das propriedades dele, tá? Mas não é que aquilo vai ficar tóxico e vai causar uma, sei lá, intoxicação no fígado. Porque tem gente que faz aquele drama, né? Então, eu sempre uso azeite. Azeite extra virgem, sim. Não tem nada daquela história de rótulo vermelho, rótulo verde, rótulo de não sei o quê. Não. Compra um azeite de qualidade extra virgem, tá ótimo. Refoga rapidinho, não deixa nunca esquentando muito na panela, claro. Mas nem precisa, né? Porque fritura ninguém faz, né, gente? Brincadeira. Mas não deveria, pelo menos, fazer fritura. Fritura é um dos veneninhos que... É melhor fazer assado, cozido e grelhado do que frito, tá? E outra substituição inteligente, tá? Evitar frituras e dar preferências para assados, cozidos e grelhados. Não posso, Márcio, querido, não posso recomendar marca. Infelizmente, eu não posso. Senão, CRN caça a minha carteira de nutricionista e eu tô lascada. Não posso recomendar marca. Mas tem muitas marcas boas no mercado hoje de azeite, extra virgem, tá? Acidez? Acidez é legal. Acidez é um fator que vai dizer se aquele azeite é melhor ou menor. Quer dizer, melhor ou pior, tá? Melhor ou menor é ótimo. Melhor ou pior. Então, se tem uma acidez até 0,5%, é maravilhoso. É um azeite incrível, tá? E aí, óleos refinados, de um modo geral. Óleo de soja nem pensar, gente. Óleo de soja, ninguém... Não quero ver nenhum seguidor, nenhum paciente meu comendo óleo, pelo amor de Deus. Óleo de soja, principalmente, tá? Garganta seca aqui já, de tanto falar. Óleo de soja, pessoal. A soja é transgênica, né? A gente sabe que o nosso país é um dos... Ou um dos, não. É o maior produtor de soja transgênica do planeta. E o transgênico é aquilo que eu já falei. A gente não sabe ainda qual que é o real efeito do transgênico na nossa saúde. E refinados, de um modo geral, a gente tem que evitar. Então, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho. Se tiver que comprar algum óleo desses, né? Se não tiver poder aquisitivo pra comprar um azeite, o de girassol é o menos pior. Vamos dizer assim. Então, o de girassol é o menos pior por quê? É o único que ainda não é transgênico, né? Então, milho é transgênico, soja já é transgênica. O que mais? O pessoal tá perguntando aqui, óleo de gergelim maravilhoso. Óleo de gergelim eu uso super, ele é incrível. Ele tem muitas propriedades benéficas pra nossa saúde. Ele é um óleo que ele não é refinado, tá? Então, ele é bem bom. Gui também é muito legal. Eu uso bastante, não uso bastante, não tô mentindo. Mas eu uso um pouco de gui, acho ótima, porque ela aguenta altas temperaturas. Então, é bem legal o gui pra cozinhar também. A gui, gente, quem não sabe, é a manteiga clarificada, tá? O que significa isso, manteiga clarificada? Você aquece, não super aquece. Aquece só até ela derreter. Não pode aquecer demais, tá? E aí você tira a parte sólida, que na verdade é a proteína do leite, que seria a caseína. E você tira a parte líquida, que é uma aguinha branquinha que fica embaixo, que é onde tá a maior concentração de lactose. Então, a gui, eu não posso dizer que é uma manteiga sem a caseína do leite e sem a lactose, porque às vezes pode ficar um resquício, tá? Então, quem for alérgico, quem tem alergia à proteína do leite, né, à caseína, e quem tem intolerância à lactose, infelizmente, em alguns casos mais severos, não pode consumir o gui. Mas quem não tem essa severidade, se você consumir o gui, é óbvio que ele é mais saudável do que a manteiga em si, do creme de leite, do leite principalmente, porque você fica só com a gordura mesmo, né, sem a caseína, que é altamente alergênica, e sem a lactose, que é o açúcar do leite, tá? Seria o carboidrato do leite, o açúcar do leite, que é a lactose. Então, muito legal, aguenta altas temperaturas. Então, assim, melhores gorduras para cozinhar, que eu uso e que eu recomendo. Azeite, extra virgem, gui, óleo de coco, e é isso. É isso que eu tenho na minha casa, é isso que eu uso. E óleo de agilhinho, já tinha falado aqui também, né? Então, são essas quatro, tá? Que eu recomendo. Então, tirem os óleos refinados da vida de vocês e usem mais esses três, tá bom? Então, vamos lá. O que mais que eu posso fazer de substituições? Pães, né, que já tinham me perguntado aqui. Ah, mas eu não vivo sem pão. Como é que a gente faz para comer um pão melhor, um pão mais saudável? Quem viu nas minhas redes sociais e também quem recebeu, quem me segue lá no meu canal do YouTube, aliás, vou fazer um jabazinho aqui, aproveitar, né, pessoal? Quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube? Karina Miller, põe lá no YouTube que eu tenho um canal, porque eu coloco vários vídeos que eu conto, tudo para vocês, receitas incríveis e eu falei no vídeo passado, que foi domingo, sobre pães de fermentação natural. Na verdade, eu postei um vídeo sobre levã, que eu falo sobre levã. Foi num curso que eu dei em Sorocaba, ano passado, eu gravei esse vídeo, estava dando uma aula sobre fermentação e eu estava falando sobre o levã. O que é o levã? É o fermento natural, é aquele fermento que a gente mesmo faz. Então, o levã, o fermento que nós fazemos naturalmente, é o que a gente pega de alguém que já tem esse levã feito e a gente faz num pão de fermentação natural. Por que que o pão de fermentação natural é mais saudável do que um pão comum, tradicional? Ou pão francês, pão de forma, sei lá, qualquer pão que vocês comam aí. Pão de fermentação natural, gente, o que significa? Que ele fica muito tempo fermentando, tá certo? Então, ao invés de ser uma fermentação rápida, uma fermentação expressa de uma hora, duas horas, é uma fermentação que vai de seis até setenta duas horas. Tem gente que deixa o pão fermentando na geladeira trinta e seis horas, trinta e seis horas, ou de doze, seis a doze é o mais comum. Mas tem gente que deixa mais tempo. Por que que é mais saudável, então, comer um pão de fermentação natural? Imagina que durante esse tempo, todas essas horas, as leveduras, as bactérias desse levã, desse fermento natural, elas consumiram todo, todo não, tá? Mas grande parte do carboidrato desse pão. Então, quer dizer, o pão de fermentação natural, ele tem menos carboidrato do que o pão normal. Mas o problema maior não é o carboidrato, tá? O problema maior é que esses pães de fermentação rápida, primeiro, se ele não for feito com farinha orgânica, ele vai ter muito mais glúten por conta da farinha transgênica, né? A farinha transgênica tem mais glúten do que a farinha orgânica, a farinha 00, essas farinhas mais antigas. Então, por que que ele é mais saudável? Porque, além deles consumirem o carboidrato como o alimento deles, então, as bactérias, as leveduras, elas precisam gerar energia, e elas consomem esse carboidrato, certo? Então, a gente recebe um pão já com menos carboidrato. Mas o principal é que elas quebram todas as moléculas de proteína, principalmente a proteína do glúten, né? O glúten, ele é uma proteína que tem no trigo. Então, as leveduras, elas quebram essas proteínas. Então, esse pão, ele chega pra gente como se ele já tivesse pré-digerido. Olha que coisa mais linda. A fermentação, gente, é algo mágico, que a gente tem que usar muito, que a gente tem que aproveitar muito. Então, esse pão de fermentação natural, primeiro ele vai ter menos carboidrato, ele vai ser mais fácil de digerir. Então, a gente vai comer o pão, não vai dar aquela sensação de empachamento, aquela sensação, sabe, de extensão abdominal, de inchaço. Vai ser bem mais fácil de digerir, vai ficar bem mais leve. Então, façam essa experiência. Quem ainda nunca comeu pão de fermentação natural, coma e veja como é diferente a digestão desse pão. Além do que, quem faz pão de fermentação natural, toma muito cuidado com a qualidade da farinha. Muitas pessoas, a maioria delas, usa farinha orgânica, uma farinha de boa procedência, o que já começa sendo maravilhoso. Já está, assim, ganhando de mil a zero do pão da padaria. Então, se forem comer pão, pessoal, comam de fermentação natural e orgânico, tá? Então, essa é uma substituição bem inteligente. O que mais? Agora eu vou entrar na reta final, porque já são dez para as nove, quase, e eu quero ver as perguntinhas de vocês, tá? Então, vamos lá. Começando aqui pelo Insta, galera do Insta. Ah, Air Fryer, legal. Vamos lá, falar sobre Air Fryer. A gente estava falando sobre fritura, né? Então, o pessoal quer saber da Air Fryer. Gente, Air Fryer é legal, mas é assim, eu tenho que dar uma notícia um pouco não tão, assim, o pessoal não vai gostar muito. Quem tem Air Fryer, eu acho a Air Fryer maravilhosa, porque, assim, se eu disser para vocês que fritura não é gostoso, eu vou estar mentindo, né? A gente sabe que tudo que é frito é mais gostoso. Por quê? Porque fica crocante. E tudo que tem textura crocante, a gente gosta. A maioria das pessoas gosta de coisa crocante. Por isso que, num prato, num restaurante, quando a gente está cozinhando, né? Na minha época áurea de chefe de cozinha, sempre tem que ter um crocante no prato. Seja uma crispe de alho poró, você tem que botar uma crocância no prato para completar todos os... Todos os... Como é que fala isso, gente? Sentidos. Obrigada. Sentidos. Então, audição, o olfato, a visão e o tato. E o sabor, claro, né? Então, o tato é o crocante, quando você brinca com texturas. Mas a Air Fryer, tudo bem, você não usa o óleo. Ótimo. Só por não usar o óleo já é maravilhoso. Agora, quando faz aquele douradinho, porque a Air Fryer o que que é? É alta temperatura em pouco tempo no ambiente seco, tá? Então, quando faz aquela doura que dá aquele douradinho, sei lá, no pão de queijo. A gente faz pão de queijo na Air Fryer, né? Mas, sei lá, vai fazer uma coxinha na Air Fryer. Fica aquele douradinho? Aquele douradinho é a mesma acrilamida, que é aquela substância do carboidrato quando entra em contato com a alta temperatura e forma essa substância tóxica, que se chama acrilamida, que é tóxica do mesmo jeito, independente se tem gordura ou não. Aí é a questão do carboidrato em alta temperatura. Então, tudo que é alta temperatura desenvolve essa substância que se chama acrilamida, que é cancerígena, tá? Então, assim, é legal o Air Fryer? É ótimo pra substituir fritura, mas é pra comer todo dia? Não. Não usem Air Fryer como se fosse, sei lá, um cozimento no vapor, porque não é, tá? O vapor é muito mais saudável. Então, vamos lá. Outra pergunta. Vamos lá, agora aqui no Zoom. Aqui tem o Inhambu. O que é o Inhambu? Ixi, não conheço, gente. Quem souber o que é Inhambu, o pessoal lá de Salvador, que tá me perguntando. Dizem que o primeiro é Inhame que apareceu. Ah, não sei. O Inhambu, será que é o Inhame? Deve ser, né? Ah, o polvilho doce, polvilho azedo. Polvilho doce, polvilho azedo, a mesma coisa da tapioca, tá? Então, também é uma farinha a ser refinada, não posso dizer isso, mas é uma farinha de alto índice glicêmico que é extraída da mandioca, tá? Então, mesma coisa. Vai usar o polvilho azedo, o polvilho doce, agrega sempre na receita alguma fibra. Então, alguma sementinha, daquelas que eu já falei, semente de linhaça, semente de chia, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, ou alguma farinha refinada, ou um psyllium, ou um flocos de quinoa. Então, usou essas farinhas na receita, agrega alguma fibra junto para diminuir o índice glicêmico da receita, tá? Então, uma substituição boa é essa. O que mais? Deixa eu ver aqui se tem aqui no... Olha, aqui em BH a gente usa muito gui. Que bom, né? Vocês são super... Da manteiga, do pão de queijo, né? Eu não sou contra, não, gente. Eu só acho que tudo que na medida a pessoa saber usar, tá tudo certo. Vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida? Ah, banha de porco. Olha aí. Sabia que ia vir essa dúvida quando eu falei de olhos e gorduras. Pessoal, banha... Obrigada pela pergunta. É a Carol. Carol, obrigada pela pergunta. Que bom que você perguntou porque eu esqueci de falar. Então, banha de porco, né? Vamos lá. Falar sobre a banha de porco. Tão polêmica. Ah, porque a minha avó usava banha de porco e morreu com 100 anos. Maravilhoso. Sua avó pegava a banha de porco do vizinho. O porco que foi criado solto, que comia comida, o resto de comida. Não o porco criado confinado, recebendo hormônio antibiótico e comendo ração transgênica. Né? Então, assim, infelizmente, isso com muita dor no coração que eu falo, infelizmente, a banha de porco que a gente come hoje, que a gente compra no mercado, aquelas que vêm embaladinhas no plastiquinho, eu não recomendo. Como nutricionista, eu não recomendo. Por quê? Se vocês não sabem, eu vou dar uma notícia, mais uma notícia triste. Eu não quero fazer terrorismo nutricional com ninguém, pelo amor de Deus, tá? É que banha de porco... Gordura é uma coisa que a gente usa todos os dias, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado pra cozinhar. Quase todos os dias, mas na maioria das vezes, a gente usa gordura pra cozinhar. Então, quando a gente usa algum ingrediente pra cozinhar, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Uma escolha bem feita. Então, a banha de porco que a gente compra hoje em dia, ela, infelizmente, está nessas condições. De um porco que recebeu hormônio, de um porco que foi alimentado com ração transgênica, de um porco que não está solto, que não... Enfim, não é uma gordura de qualidade. E gordura, gente, tem muita afinidade com metais pesados. e agrotóxicos, né? Os agrotóxicos, o que que são? São metais pesados, né? Então, arsênico é um metal pesado que está presente nos agrotóxicos. Então, assim, a ração transgênica está carregada de agrotóxico. Aí, o porco come aquele agrotóxico e esse agrotóxico, esses metais pesados, vão pra onde? Direto pra gordura. Tá? Então, se você consome essa gordura desse porco, que não é o porco lá da granja, da sua avó, da sua vizinha, do sítio, do fulaninho, você, provavelmente, eu não posso afirmar isso, porque eu nunca fiz exame, né? Nunca teve um experimento pra analisar a gordura do porco, mas isso é meio óbvio, tá? Porque a gente sabe que metal pesado tem afinidade com gordura. Então, dependendo das condições do porco, aí você vai consumir a banha do porco, você vai estar consumindo metal pesado. E esses metais pesados, gente, eles se depositam no nosso organismo. Se a gente não tem um fígado bom, assim, bom é ótimo, se a gente não tem um fígado que tem condições de colocar esses metais pesados pra fora, ou seja, de fazer o processo natural de destoxificação que o nosso fígado tem a capacidade de fazer, mas pra fazer essa função ele precisa de muitos nutrientes, muitos, vitaminas, minerais, fitoquímicos, etc, 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 que hoje em dia a maioria das pessoas não tem porque a gente infelizmente não come tudo que deveria, não come a quantidade de fibras que deveria, quantidade de cereais que deveria, de verduras, de frutas, de legumes, não come. isso é fato. Então, o nosso fígado ele realmente não tem mais aquela capacidade de destoxificar todos esses toxinas que a gente tá colocando pra dentro. Então, vamos evitar, tá? Vamos evitar um pouquinho essa gordura, a não ser que seja uma banha de porquinho feliz, tá? Um porquinho orgânico, aí tudo de bom. Aí, legal. E óleo de coco, já falei, óleo de coco maravilhoso. Eu uso muito óleo de coco pras receitas doces, tá? Adoro usar em bolo, adoro também fazer farofa, uma farofinha com óleo de coco. Sabe farofa de banana com óleo de coco? Ou farofa mesmo de coco? Fica maravilhoso com óleo de coco. Mas eu gosto muito de usar em bolo, em receita doce. Acho que fica ótimo. Óleo de coco, ele é uma gordura saturada, falar um pouquinho do óleo de coco, né? Que acho que tem bastante gente também que tem essa dúvida. O óleo de coco, gente, porque existem dois tipos de gordura, dois grupos, vamos dizer assim. As gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. Na hora de fazer a escolha, qual é a opção mais saudável? As insaturadas. Eu sei que eu tô falando grego pra muita gente aqui. As insaturadas, vocês podem dividir mais ou menos assim. Origem vegetal. É insaturado. Então, azeite, castanhas, azuleaginosas, sementinhas, ômega 3, ômega 6, ômega, tudo em pó insaturado. tá? É as que fazem muito bem pra nossa saúde, que são benéficas, tá? Que vai direto pro nosso cérebro. A gente precisa comer gordura boa, de qualidade boa. Isso é necessário. E as saturadas são aquelas que tem mais facilidade pra se aderir à parede dos nossos vasos, que contribui pra acidentes cardiovasculares, né? Do infarto, doenças do coração. Enfim, são aquelas mais pró-inflamatórias que a gente fala. Que são, basicamente, as gorduras de origem animal. Tá? Então, todas as carnes, frango, carne vermelha, carne de porco, o peixe, né? O salmão, principalmente, que tem bastante gordura. Mas, o óleo de coco é uma gordura saturada. No entanto, o óleo de coco, apesar dele ser uma gordura saturada, ele tem substâncias que compõem o óleo de coco que são altamente benéficas pra nossa saúde. Tá? Então, o ácido caprílico, já ouviram falar? Os nomes, assim, meio esquisitos. Mas, trocando em miúdos, o que que é? Eles têm propriedades fungicidas, propriedades bactericidas. Então, eles estão antissépticos. Olha que coisa mais linda. Né? Então, assim, olha, o Insta tá me dando um minuto e cinquenta e cinco. Eu preciso me despedir. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Quem quiser continuar, vou continuar no Zoom e no Face mais um pouquinho. mas, muito obrigada quem esteve aqui no Insta comigo. Adorei, adorei mesmo. Pra live que vem, vou ver as perguntinhas de vocês depois aqui e vou, quinta-feira que vem, oito da noite. Mandem coraçãozinho, coraçãozinhos pra mim que eu fico muito feliz. obrigada mesmo por vocês estarem aqui comigo. Adorei. Mais uma live quinta-feira. É nóis de novo aqui pra tirar todas as dúvidas de vocês e falar sobre assuntos pra vocês aprenderem a fazer escolhas saudáveis e serem mais saudáveis e felizes que é isso que é que eu vim fazer nessa terra aqui. Tá? Então, muito obrigada. Gratidão por vocês estarem aqui. Obrigada pelos coraçãozinhos. Ai, que lindo. E quem quiser continuar, vai pro Zoom, eu coloquei o link nos meus stories aí e coloquei também no Face. E quem recebeu meus e-mails, quem se cadastrou no meu site, recebeu o link por e-mail. Então, cá pra cá que a gente vai continuar e eu vou terminar só essa história do óleo de coco e vou dar mais umas diquinhas aqui finais. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Então, continuando aqui a história do óleo de coco. Imagina, tem muita gente, hoje, esse final de semana passado, na minha pós-graduação de nutrição química funcional lá da AVP, a gente falou, a gente teve aula sobre doenças imunológicas, né? E aí, o professor falou que pras pessoas que têm psoríase, por exemplo, né? Que são aquelas feridas na pele e tudo mais, é muito indicado passar o óleo de coco na pele. porque as feridas, se você não trata, elas começam a criar umas escoriações, né? E aí, ficar... Só encerrar aqui. Salvar, obrigada, compartilhar, tudo certo. Então, quem tem essas feridinhas na pele, quem tem candidíase, né? Imagina, se é fungicida, se é bactericida e o óleo de coco, ele é um fungicida e um bactericida poderosíssimo, é só passar o óleo de coco na pele, que aí você tem grandes chances de você eliminar essas feridas e até curar mesmo, né? Elas cicatrizarem mais facilmente. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Face, se alguém deixou alguma perguntinha. Oi, Rosemary, querida, Laura de Freitas, bonitinha, um monte de gente, olha, entrou aqui, legal, Elza, adoro. Querida, ó, as receitas, Rosemary, vamos lá, será que você está aqui? Vamos lá, esclarecendo a dúvida aqui da Rosemary, ela está falando que ela não achou as minhas receitas no canal. O que que eu resolvi fazer, Rosemary? Eu gravei as receitas e eu compilei todas elas por escrito com todos os ingredientes, o passo a passo, bonitinho, num e-book, que é um livro digital. Então, pra você conseguir esse e-book, você tem que se cadastrar no meu site, aí eu vou te mandar ele por e-mail, tá? Então, o que que você tem que fazer? Entra no meu site, que é o karinamiller.com, vou colocar o link aqui pra vocês, inclusive, no bate-papo, né, aqui do Face, ó, tô colando aqui pra vocês acessarem. Esse é o link do meu site, você vai entrar no meu site, aí vai ter lá uma aba, uma aba não, um espacinho pra você preencher o seu nome e o seu e-mail. Aí você vai clicar lá e você vai receber o teu, o e-mail, pedindo pra você confirmar o recebimento do e-mail. Nesse e-mail você clica, confirmação, aí você vai receber o meu e-book por e-mail de presente com todas as receitas do meu canal, tá? Todas elas lá bonitinhas e muitas outras, são mais de 30 receitas de receitas vegetarianas funcionais, então pra receber tem que se cadastrar no meu e-mail, tá bom? Porque se eu fosse colocar todas as receitas no próprio YouTube, fica muito poluído, fica muito confuso, né? Enfim, aí eu resolvi compilar todas no e-book, tá bom? Abacate, que boa dica, adorei, adorei esse comentário, Rosimar, abacate é maravilhoso, realmente, é outra gordura maravilhosa, mas a gente não consegue cozinhar com abacate, né? Então, o abacate, ele é uma fonte de gordura insaturada, sim, riquíssima em vitamina E, que é uma vitamina super antioxidante, riquíssima em fibras, então, realmente, é uma gordura muito boa, tá? Bom, aqui, eu não vi nenhuma dúvida no Face, acho que o pessoal do Face ainda, eu não tenho esse costume, foi a primeira vez que eu fiz essa live no Face, então, espero que quinta-feira da semana que vem, mesmo bate canal, mesmo bate horário, a gente tenha mais amiguinhos do Face, e aí eu vou encerrar com muita alegria no coração, obrigado a todos vocês que participaram, que compareceram aqui, mandem perguntas, mandem e-mail pra mim, que daí na live da semana que vem, na quinta, às oito da noite, eu vou tentar contemplá-las, todas, tá? Espero ter ajudado vocês, ah, eu esqueci, verdade, de falar da dieta palio, vou falar semana que vem, tá bom? Que foi outra dieta que eu não falei, que eu vi lá em Nova York, né, restaurante de dieta palio, mas acabei não falando aqui, mas eu falo semana que vem, conto mais pra vocês. E, ó, vídeos novos, sábado vou lançar, vou soltar outro vídeo, outro episódio dessa série de tendências de Nova York, então fiquem ligados aí que as novidades estão vindo, tá bom? Josilúcia, obrigada, boa noite, beijos, até, obrigada, gente, beijão, e até semana que vem.